Nesse processo mais avançado do descondicionamento, onde vai dando a maturação da observação passiva não reativa, todo impulso de busca vai caindo por terra, porque você sente no mais fundo de si que as buscas só podem te revelar possíveis meias verdades. Você percebe que a maioria daquilo que você buscou e que acreditou durante um bom tempo não passavam de meros condicionamentos que hoje são vistos como criações ilusórias do imaginal condicionado. Você vai ficando cada vez mais na sua, só observando o looping contraditório desse mecânico e não solicitado fluxo de imagens, projeções e sensações. Toda palavra, todo conceito, todo dogma, toda crença, todo sistema, toda programação, toda frasezinha de autoajuda, tudo, tudo, tudo isso perde a relevância, perde o crédito. Por mais bonitinhas que elas sejam, perde o crédito. Porque você percebe que elas não têm o poder de apresentar a realidade, elas também não têm o poder de deter o que produz a inquietude, que em última análise é a identificação ilusória, a identificação inconsciente com o conteúdo que passa ou nas memórias e projeções ou nas sensações somatizadas no organismo. Então, quando você para de narcotizar essa inquietude através de textos, de gurus, através de textos, de programações, de sistemas, de escolas esotéricas, dos livros que são tidos por sagrados, quando você arranca tudo isso, quando você arranca também aquela rotina bem atarefada, porque a rotina também é um excelente narcótico para não entrar em contato com a inquietude, esse desconforto da inquietude fica muito mais clara. E aí você percebe que o que causa a inquietude é justamente a identificação com esse conteúdo não solicitado de memórias e de projeções que partem na tela do mental e do emocional. Então, você percebe que o que precisa se abster, de fato, é da identificação com o conteúdo desse fluxo não solicitado. E isso vai encerrando um ciclo de inconsciência, que era essa identificação inconsciente, inconsequente, com esse conteúdo dual, contraditório do imaginal sensorial condicionado. Então, o desconforto de se identificar com o conteúdo do imaginal sensorial condicionado acaba encerrando o ciclo de se identificar com o que vem de seu conteúdo. e aí e aí e aí Obrigado.